Gente, eu queria compartilhar com vocês uma passagem que eu fiquei lendo, agora recente, e essa passagem trouxe algumas inspirações para o meu coração. Ela está no capítulo 5, tudo bom? É ótimo que você já está junto conosco aqui. Ela está no capítulo 5 de João. Aconteceu de Jesus encontrar um homem que estava nas margens do tanque de Siloé e estava ali há 38 anos. E naquele período, ele sofreu, porque ele era paralítico. Ele não podia se locomover por si mesmo, não é? Ei, senta aqui perto da gente aqui, eu vim para cá. Pronto, aproxima-se de nós. Vamos lá então, eu vou ler com vocês, ó. Pronto. Depois disto, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Então Jesus foi a Jerusalém para participar de uma festa religiosa, uma celebração que era comum aos judeus. Está certo? Então, verso 2. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Bethesda com cinco pátios cobertos. Então ficava um tanque, chamado tanque de Bethesda. E ali, no meio daquele lugar, olha o que que acontecia. Ficavam ali cegos, mancos, paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando um movimento da água. Por quê? Olha só, verso 4. Pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Então, ali estava uma multidão e, naquele contexto, estavam doentes de todo tipo. Enfermos, cegos, mancos, aleijados, surdos, né? Todo tipo de gente carente. Por quê? Porque era um lugar de milagre. Já viu aqui, no Ceará não tem um local onde as pessoas em geral vão na busca de um milagre? Vocês já viram falar nisso? Arrumaria para ir na busca de um milagre? E quando a pessoa alcança o milagre, às vezes ela vai lá e deixa uma peça como lembrança daquele milagre que a pessoa alcançou? Então, lá tinha também esta mesma situação no tanque de Bethesda. As pessoas iam para lá porque existia uma situação ali que um anjo remexia a água periodicamente. Quer dizer, ninguém sabia quando. Mas o fato é que ele chegava ali e mexia a água. E a Bíblia diz que o primeiro que entrasse, olha, lá tinha uma multidão, peço bem atenção. Uma multidão. Mas o primeiro dessa multidão que entrasse lá ficava curado. Está certo assim? É o que diz ali, né? Então, você imagina, cegos, aleijados, né? Gente de todo jeito. E o primeiro que entrava ficava curado. Veja só o que aconteceu. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. Então, o homem estava ali há quanto tempo? Quem aqui nem era nascido há 38 anos atrás, né? Um grupo. Ali estava um homem com uma vida. 38 anos. No meio de uma multidão de gente doente, problemática, complicada. E ele estava ali esperando a oportunidade. Quando o anjo mexesse a água, ele disse assim, eu vou. Era uma concorrência muito grande, né? Para ele chegar ali, ele não podia, porque tinha muita gente. E ele estava ali. Neste estado havia muito tempo. Disse-lhe o Senhor Jesus, queres ficar curado? Na minha palavra aqui, diz, queres ficar bom? Queres ficar curado? Quer ficar são? Então, imagina você numa situação daquela e Jesus chegasse para você e fizesse essa pergunta. Você quer ficar curado? O que você respondia? Na mesma hora, você diria sim, né? Olha o que ele respondeu. O enfermo respondeu. Senhor, não tem homem algum que, quando a águia é agitada, me ponha no tanque. Mas quando eu vou, desce outro antes. Então, Jesus perguntou, você quer ficar curado? Ele não foi simplesmente o objetivo, eu quero. Aí ele podia dizer para o Jesus, eu estou aqui há 38 anos. O que você acha que eu estou fazendo aqui? Esperando a minha oportunidade. Quantas vezes a gente espera uma oportunidade? Anos. E as coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria. E às vezes o Senhor diz, o que você quer? Ao invés de você ser objetivo, eu quero isso, Senhor, na minha vida. Mas assim, não, eu sou uma pessoa com dificuldade, ninguém gosta de mim, ninguém me apoia, ninguém me dá atenção, né? Aí você vai fazer uma ladainha de justificativas para não experimentar aquela oportunidade. Não é assim? Então, veja lá. Homem algum que, quando a água é agitada, me põe no tanque. Mas quando eu vou, desce outro antes. Ou seja, tem sempre alguém na minha frente. Tem sempre alguém ganhando a bênção que era minha. Ou que deveria ser minha. Ou seja, eu estou lutando numa estrutura religiosa há tantos anos e não vejo o resultado. Às vezes você está orando por uma causa há tanto tempo e você está quase desanimando. Porque você não vê o resultado. Parece que nada vai ser diferente. Parece que nada vai acontecer. Porque você já está ali há 38 anos e você já nem espera mais a possibilidade de acontecer. Porque quando alguém lhe pergunta, o que você quer? Quer ser curado? Não, não tem quem me ajude. Eu estou aqui há 38 anos. Ou seja, minhas possibilidades já se esgotaram. Minha fé já se esvarriu. Eu agora estou dependendo de alguém que me pegue e me põe lá. Mas não aparece esse alguém. Porque esse também, quando eu vou, vai outro antes. Então alguém sempre está na minha frente. Já sentiu que alguém sempre está na sua frente? Sempre alguma coisa acontece que você fica em segundo plano? Você fica para depois? Você fica deixado de lado? Acontece. Às vezes até na comunidade da igreja você... Poxa vida, eu estou, né? Queria tanto uma oportunidade, mas nunca chega a minha vez. E aí quando pergunta, você quer fazer isso? Não tem quem me indique, não tem quem me ajude, não tem quem faça. Às vezes a gente vai encontrando justificativas para as coisas que a gente gostaria de ser ou gostaria de fazer, mas não, não faz. Porque a gente supostamente, ao invés de ser objetivo, eu quero fazer isso, eu vou me dedicar a isso, eu fico, não tem quem me ajude, não tem quem me põe, o outro vai na minha frente, a vaga é do outro, né? Sempre essa sensação. Aqui ele não estava nessa situação. Veja o verso 8, olha o que ele diz. Jesus disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, o que ele tinha que fazer? Não era entrar na água quando o anjo mexesse? Mas aí não tinha anjo nenhum, não tinha água mexida nenhum. Tinha só um fato, quem falava com ele. É muito importante com quem você se relaciona. Quem é que está na hora decisiva da sua vida, na sua frente? Com quem que você está falando na hora mais importante da sua vida, das suas dificuldades, das suas lutas? Naquele dia, na frente daquele homem, 38 anos, tinha gente todo dia carregando gente para o tanque. E aquele homem não achava uma oportunidade. Olha só, um dia Jesus chegou na frente daquele homem. Disse assim, você quer ficar curado? Ele disse, eu não tenho quem me ajude. Jesus não discutiu nada com ele. Jesus falou assim, hoje chegou um que vai te ajudar. Hoje chegou um que vai mudar a sua sorte. Hoje chegou um que vai fazer diferença na sua vida. Quem era? Jesus. E Jesus, quando olhou para ele, não ficou com nenhuma sensação de coitadinho, está aqui há 38 anos, não. Chegou o seu dia, chegou a sua hora. Eu estou na sua frente e eu estou dizendo para você, levanta-te. Ah, mas eu sou aleijado, não tenho... Levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus dava para ele uma diretriz. Dizia para ele, ó, faça isso. Ah, mas aqui é o anjo que tem que ser. Não, mas aqui é alguém que tem que me ajudar. Jesus não levou nada. Jesus falou assim, é entre eu e você. Toma o leito, levanta de onde você está e anda. Então, olha o que aconteceu com ele. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. Então, naquele momento, a presença de Jesus fez a diferença na vida daquele homem. A presença de Jesus fez a diferença na vida daquela pessoa. É importante que a gente entenda que a presença de Jesus faz diferença onde ela está. Portanto, é importante que você esteja onde Jesus está. No contexto em que ele se encontra. Porque é aí que você vai poder usufruir os benefícios da sua presença. Você lembra aquela vez que aquela mulher que tinha 12 anos tinha um fluxo de sangue? Lembra? Na passagem livre? Ela disse que gastou tudo com a medicina, não conseguia melhorar, passava mal. Mas ela ouviu falar de Jesus. Então, a Bíblia diz que ela falou assim, eu vou me levantar daqui, vou me arrastar, se preciso, até onde Jesus está. Porque tudo que eu ouço dizer dele, se for verdadeiro, se eu chegar lá e tocar a orla do vestido dele, da veste, eu vou ficar curada desse meu mal. Então, aquela mulher se encheu de uma fé baseada no que ela ouviu falar de Jesus. Por isso que a gente sempre quer estar falando de Jesus. Sempre quer estar ensinando sobre Jesus. Por isso que nós temos a escola dominical. Por isso que nós temos grupos de oração. Por quê? Porque a gente sempre está falando que onde Jesus está, acontecem coisas próprias de Jesus. onde Jesus está, acontecem coisas relacionadas a Jesus. E a Bíblia diz que ele veio para trazer o amor de Deus para nós. E veio para ser a palavra viva de Deus no nosso meio. E veio para ser o cordeiro de Deus, cuja vida foi dada por nós. E veio para morrer a nossa morte, sofrer a nossa dor, levar sobre si as nossas dificuldades, transgressões. Mas, pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. Então, veja só. Ele, o homem, ouviu e aconteceu na vida dele aquilo que Jesus disse que ia acontecer. É muito importante a gente ter uma palavra de Jesus sobre nós. Uma palavra de Jesus sobre a nossa vida. Às vezes, nós temos uma visão religiosa de Jesus. Mas nós precisamos ter uma visão existencial própria. Presença de Jesus. Pelo Espírito de Deus. Que ele tira essa palavra e aplica essa palavra na mente e no coração. E faz que isso seja uma palavra da qual eu me aproprio e dissesse uma promessa de Deus para mim. E então, eu vou fazer o que Jesus está me dizendo para fazer. E, às vezes, a gente para e pensa, como que ele vai falar comigo? A palavra é uma arma preciosa que o Espírito Santo usa para falar com a gente. Para comunicar para a gente. Por que que muita coisa não acontece? Porque muita coisa está na palavra. É promessa de Deus. Mas, ainda, a gente não se apropriou dela. Porque nem conhece. Nem sabe. Então, muitas vezes, nós perdemos a palavra de Jesus. Aquela palavra. A gente perde. Porque a gente não está com ela. Trabalhada pelo Espírito Santo na cabeça da gente. Para a gente se apropriar dela como uma palavra de Deus para a gente. Então, ela é uma palavra genérica. Mas, a palavra de Deus tem que ser uma palavra para você. Que está ali no meio de uma multidão, mas ele tem que falar com você. Ele tem que tocar a sua alma, a sua mente, o seu coração. Porque é nesse momento que a palavra dele se torna viva e eficaz. Como uma espada penetrante que vai até lá no interior. E serve para nos dar discernimento sobre o que está dentro de nós. E como o Senhor trabalha isso. Porque essa espada faz esse sair. Aí, dentro de mim tem uma dor. Dentro de mim tem uma luta. Dentro de mim tem uma ferida. Dentro de mim... O que é que tem dentro de você? Que a palavra viva de Deus pode ir lá e trazer para você uma revelação daquilo. De quem é você. Qual é o seu sofrimento? Qual é a sua dor? Qual é a origem disso? Onde que se nasceu? Como é que isso foi plantado na sua vida? Como é que o Senhor pode tirar, arrancar esse mal e lançar no fundo do mar? É importante que a vida espiritual tenha essa característica de experiência com Deus. Relacionamento com Deus. Porque eu posso falar aqui um discurso. Mas se isso não tornar uma palavra viva na mente da gente, no coração. A gente fica só religiosamente recitando um texto que a gente aprendeu. Mas o Espírito Santo não quer que essa letra seja morta. Ele quer que essa letra seja viva na nossa mente e no nosso coração. Por isso, nossa oração, Espírito Santo, usa essa passagem da Escritura para falar o meu coração. O Senhor sabe que eu estou há 10 anos, 5 anos, 2 anos, 20 anos, numa situação X. Uma porção de gente igual a mim, mas eu queria que o Senhor olhasse para mim agora e o Senhor me desse uma atenção particular, uma atenção especial. Naquele dia que aquela mulher foi encontrar Jesus, ela lutou, venceu lá a multidão e colocou a mão dela na orla do vestido. Diz a Bíblia que ela foi por detrás de Jesus. Jesus não viu. Ela colocou a mão no vestido de Jesus. Quando ela fez isso, a Bíblia diz que ela foi curada do seu mal. Aí Jesus pergunta assim, quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? Aí ela disse assim, fui eu. Aliás, a pergunta era, como é que o senhor pergunta quem tocou? Todo mundo está te tocando de todo lado, né? Aí ele diz assim, há uma diferença, porque de mim saiu virtude. Então alguém me tocou diferentemente do empurra, empurra. Podia ser até um trio elétrico lá em Salvador, né? Empurra, aquele multidão empurrando, subindo. Jesus disse assim, não quero saber da multidão, quero saber quem foi que me tocou de maneira especial, porque de mim saiu virtude, e essa virtude alcançou a pessoa que me tocou. Aí essa mulher dá a volta e diz assim, fui eu, senhor. Ela dá o testemunho de que algo tinha acontecido na vida dela, como resultado daquele toque, que ela lá ouvindo falar de Jesus, foi lá acertar com ele. É muito importante a gente ouvir falar de Jesus, entender, e entender a palavra, e entender a obra do Espírito Santo, e ter uma vida realmente consagrada ao Senhor, templo do Espírito, morada de Deus em Espírito. E o Espírito vai lá, e aplica no nosso coração coisa que a gente nem imagina. Já aconteceu de você ter um problema sério para resolver? Aí você está lutando com aquele problema, não encontra a solução, cada vez parece mais complicado, e lá um belo dia aparece uma ideia maravilhosa, e você vai lá, bota em prática aquela ideia, cinco minutos, resolveu tudo. Aí você fica pensando, rapaz, que inteligência que eu tive, que coisa de iluminação que eu tive. Às vezes você nem se dá conta de que você orou por aquilo, e que então Deus abriu os olhos do seu entendimento. e você teve uma percepção que não tinha. E naquele momento até você se espanta com a ideia que você teve. Que ideia brilhante foi essa? Aí você pensa que você é o bambambando o negócio. Mas não, você simplesmente está tendo uma resposta de oração. Só que você não se dá conta, porque você não conhece a obra do Espírito. Quando o Espírito começa a fazer isso, você se dá conta. Rapaz, quanta coisa acontece que a gente nem imagina que é obra do Espírito Santo. Ele intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. E aquele dia era sábado. O sábado sempre foi um problema lá em Israel. Porque por fazer parte da lei, então ninguém podia trabalhar, ninguém podia fazer nada, então tinha que descansar o sábado e fazer o sabá, fazer as orações, a adoração. Então era um dia especial. O que aconteceu nesse sábado? Olha só o que aconteceu. Vai lá o verso 10. Então os judeus disseram, aquele que tinha sido curado, é sábado e não te é lícito levar o teu leito. Quem que mandou ele levar o leito? Foi Jesus. Não foi Jesus? Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aí os religiosos olharam e disseram, você não pode levar o leito. Por que eu não posso levar o leito? Porque é sábado. E na nossa religião, você não pode carregar um leito no sábado, não pode carregar nada no sábado. Aí veja o que aconteceu. Verso 11. Ele respondeu, aquele que me curou, ele próprio me disse, toma o teu leito e anda. Aquele que me curou, que disse que era para eu andar, que era para eu levar o leito. Então havia um conflito ali entre aquela religiosidade e aquela cura de Jesus na vida daquele homem, aquela transformação na vida daquele homem. Ele disse, olha, foi aquele que me curou que disse. Olha o que aconteceu. Verso 12. Perguntaram depois, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Quem que é ele? Aí olha curiosamente o que é que ele disse, quer ver? Mas assim, e o que fora curado, não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Então, ele tinha sido abençoado por Jesus, Jesus tinha perguntado para ele, Jesus teve compaixão dele e Jesus curou aquele homem. Sabe por que Jesus curou aquele homem? Porque naquele dia Jesus estava diante dele. ele estava na presença de Jesus. Jesus podia olhar para uma multidão gigante, mas naquele dia ele olhou para aquele homem. Sabe que coisa interessante? É para ter esse texto na Bíblia. Sabe por quê? Porque naquele dia que Jesus fez lá, é para que ficasse registrado aqui para a gente, dois mil anos depois, estar falando sobre isso para ver se a gente se desperta para a importância da presença de Jesus na vida da gente. Por quê? Porque Jesus é o poderoso, Deus poderoso, é Deus conosco. Se no passado algo espetacular aconteceu por causa da presença dele, por que não acontece hoje por causa da presença dele? E acontece tantas vezes a gente percebe a mão de Deus. E a gente tem até um hino bonito no nosso cenário que diz assim, conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, diz-as de uma vez, e as de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta tudo. Aí se você contar um por um, naquele dia, vai somando, vai somando, vai somando, vai somando. Aí você vê como Deus tem cuidado da nossa vida. Como em momentos difíceis que a gente às vezes nem se dá conta, aparece a mão de Deus. Sabe, às vezes aparece num livro que você lê, às vezes aparece num hino que você ouve, às vezes aparece numa reflexão, às vezes aparece numa leitura, às vezes aparece num momento de culto, de muitas e várias maneiras Deus fala conosco. Sendo a principal maneira de falar conosco é pelo seu filho, Jesus. Mas ele fala. A Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então Deus está falando o tempo todo mas a gente às vezes não percebe porque está no meio de uma multidão e está tão preocupado com as impossibilidades da gente do que com as possibilidades de Deus. Quando Jesus pergunta para ele você quer ser curado? Ao invés dele pensar puxa, que possibilidade aí o cara está, né? Mas ele responde com as suas impossibilidades. Não tem quem me ajude, não tem quem cuide de mim, não tem quem me bote no tanque, não tenho, não tenho, não sou, não posso, e essa vida negativa muitas vezes impede a gente de ver as oportunidades que o Senhor coloca na fila da gente. Então o Evangelho é isso, é o poder de Deus para a salvação, resgate daquele que crê. Então aquele homem no meio da multidão, veja o verso 14, o que vai acontecer com a vida daquele homem? depois Jesus encontrou aquele homem no templo. Por que Jesus encontrou no templo? Porque Jesus frequentava o templo. E o que aconteceu com aquele homem? 38 anos depois de estar capengando ali na porta daquele poço de Beté. Para onde que ele foi? Ele foi curado, não sabia quem era, mas para onde que ele foi? Ele foi para o templo e disse-lhe, eis que já, Jesus disse para ele, eis que já está a ação, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então Jesus sempre está preocupado não apenas em restaurar a nossa vida, mas preservá-la restaurada, preservá-la cuidada. Porque o grande problema é que às vezes Deus faz uma obra pontual na nossa vida, a gente se beneficia daquilo, dois dias depois esquece. Já nem se lembra mais. E a vida vai tomando rumo diferente do que era o propósito de Deus na hora daquela cura, na hora de fazer aquela coisa especial na sua vida. Então é muito importante a gente ter uma continuidade, por isso que Jesus disse, quem está no Pai, está em mim, está na videira, é um ramo acoplado, esse frutifica, mas quem está separado não frutifica. Faz sentido? Faz sentido? Faz? É isso que é importante, é a gente perceber que Jesus estando na venda da gente faz a diferença. Está certo? Então, encontrou lá no templo, não faça mais nada errado, deixa o verso, acho que é o 15 agora para terminar, e aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curado. Então ele foi dar testemunho para aqueles que perguntaram, quem foi que fez na sua vida? Depois do templo lá, depois de conhecer quem era Jesus, ele voltou lá e disse, olha, aquele era Jesus. É o testemunho do que Jesus faz na vida da gente para satisfazer as perguntas que o mundo faz para as quais não tem resposta. Tem muita coisa que acontece e as pessoas estão sofrendo e às vezes não tem ideia do porquê do sofrimento, da grandeza do sofrimento, do significado do sofrimento e nem sabe do interesse de Deus na vida daquele que sofre, não sabe, não tem ideia. Por quê? Porque Deus é um desconhecido, é um estranho, e nós precisamos ter essa afinidade com ele. Faz sentido, gente? Então, aquele homem estava lá e você pode estar em algum momento na sua trajetória do mesmo jeito, sentindo que está com dificuldade, talvez ninguém se interessa, ninguém ajuda, ninguém coopera, né? Ninguém vai lá me ajudar, ninguém coopera, ninguém me dá atenção, ninguém cuida de mim. O salmista, uma vez, diz, ninguém cuidou da minha alma, né? Ninguém cuida. Está todo mundo tão ocupado que não há quem pare um pouco para dizer o que você quer, precisa, qual é a sua necessidade, né? Mas o Senhor usa a igreja, usa as pessoas para fazer essa pergunta e essa pergunta é feita esta noite. O que você quer que o Senhor Jesus faça na sua vida? Faça essa pergunta para você mesmo, o que eu quero que o Senhor faça na minha vida? não arranja uma porção de desculpas, não posso, não consigo, não sei, não vai dar certo. Faça a pergunta certa, Senhor, eu quero, dê a resposta ao Senhor, né? Senhor, eu quero, eu quero do Senhor isso aqui. Ele vai te perguntar assim, para que você quer isso? Aí você vai ter que ser sincero, eu quero isso por causa disso, disso e disso. Aí você se compromete com o Senhor na obra que ele quer e vai fazer na sua vida. Aí você vai perceber quanto que o Senhor vai te conduzindo. Às vezes, é como aquele rapaz que queria muito um casamento conforme a vontade de Deus, né? Ele fazia uma oração, Senhor, dá-me uma esposa, contanto que seja a Maria. Senhor, dá-me uma esposa, contanto que seja a Maria. Ou seja, ele queria uma esposa, mas não queria que fosse uma dada por Deus, queria que fosse a Maria. então a oração dele era condicionada. Senhor, dá-me uma esposa, contanto que seja a Maria. Senhor, faz isso por mim, contanto que eu quero isso, quero aquilo. Senhor, o que que tu queres fazer na minha vida? Qual é o projeto? Faz sentido?